Uma variedade de graviola gigante faz sucesso entre os agricultores de Alagoas. A planta dá frutos bem maiores, um atrativo e tanto na hora de chamar a atenção dos consumidores nas feiras livres. Seu Mário cultiva graviola e vende a produção nesta barraquinha às margens da rodovia L220, que corta o município de Limoeiro de Anadia, no agreste de Alagoas. A fruta veio da América Central e se adaptou bem ao clima quente e úmido da região. Com sabor adocicado, é usada para fazer sucos e na fabricação de polpa. O diferencial da graviola do seu Mário é o tamanho da fruta. Enquanto uma variedade comum mede cerca de 20 centímetros, essa daqui, conhecida como gigante das Alagoas, tem mais que o dobro desse tamanho e chega a pesar até 12 quilos. A graviola é o que mais faz sucesso. É o que o povo vem atrás, vem em cima, quando vem aí bate em cima. A graviola gigante veio dessa árvore aqui, que fica na propriedade do agrônomo Ibernon Cavalcante. A gravioleira já tem mais de 20 anos e sempre produziu frutos grandes. Ao perceber essa característica, Ibernon resolveu fazer clonagens da planta e propagar o cultivo pela região. Hoje, cerca de 15 agricultores produzem a fruta aqui no agreste do estado. Passamos também a produzir clones aqui na nossa propriedade e começamos a ofertar para produtores que, por sua vez, aprenderam a técnica de multiplicar. E hoje tem municípios aqui que praticamente todo pomar é feito dessa planta daqui, da nossa propriedade. Os pés de graviola começam a frutificar depois de um ano. E após seis meses, as graviolas ficam desse tamanho aqui, gigantes, prontas para o consumo. Seu Francisco tem mais de 260 pés. Alguns dos frutos são tão grandes que os galhos não suportam o peso. Na propriedade de um hectare, ele consegue produzir cerca de 20 toneladas por ano. Para se ter uma ideia, a produtividade da graviola tradicional é de 5 toneladas por hectare. Mas para a graviola gigante produzir bem, é preciso ter mudas de qualidade, fazer uma boa adubação e dispor de um sistema de irrigação. Quando eu comecei a me apaixonar por essa planta, a gente vive o dia a dia dentro dela. Mas cada vez que você vê o tamanho de uma graviola dessa aí, você sai de pulmão cheio, certo? De alegria, né? E a produtividade dela é muito boa, né? E deixa algum lucro para a gente, né? O quilo da graviola gigante sai por R$ 2,50. E deixa eu sentar.